Eu não moro, abriu, 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 vou vou lavar aquele que vem galil Ele é do Mato Grosso do Sul, lixou dele, bate e puxa, é putu Ele é bom, ele é duro, é caçangu É tanto abriu, é rio, os que pegam o menino aí Santo Antônio do Pau Lascado, hein? Que filho de uma égua, bem surdo, pulador Vocês vão ver no replay, ó Esse faz justo, é o nome de caçangu Olha que animal que não deixa E ele é cudindo na roseta E aquele ferrinho que tá segurando a rédea Cega a ranger, pra aguentar todos aqueles pulos Ele chega na cerca esporiana, sem brecar Que passada que ele fez, hein? Pulou demais o caçangu Aguardando os números Ele é retício, Lucas Rezende A espreciosa perna de Oluca Citrus Oduari Jair de perna